Oi, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sinta bom comigo, vocês já estão vendo aí, ó, ouvindo, na verdade, minha garganta, né, eu tava com gripe, né, dor de garganta, mas eu já melhorei, só falta a minha voz voltar 100%. Mas é isso aí, gente, muito obrigada você aí que assistiu os meus vídeos, vlogs e shorts, muito obrigada, e reels também, Deus abençoe grandemente. Então, sem enrolação, gente, vem pro vídeo, vem pro vídeo. Gente, se você é novo ou nova por aqui, se eu fosse você, se inscrevia no meu canal, ah, se inscrevia, por quê? Ai, eu não posso falar agora. Mas, gente, está acontecendo algo aqui que vocês vão falar assim, nossa, Thaís, como você é doidinha, corajosa, viu? Mas não, gente, é porque é necessário, tem coisas na vida de gente que é necessário, e são pequenos sonhos, né? O que está acontecendo aqui comigo é... estou realizando um pequeno sonho, um dos meus pequenos sonhos. Eu vou sentar, eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Antes de eu mostrar. Mas, enfim, gente, se você se inscrevia no meu canal, ativava o sininho, deixava aquele like pro YouTube entender que o meu vídeo é bom, e ele vai mandar pra mais pessoas no meu vídeo, indicar o meu canal pra mais pessoas. Porque eu quero muito, o intuito, o meu intuito aqui no YouTube é ajudar as pessoas, eu amo ajudar as pessoas. Enfim, convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho, deixar aquele like abençoado, compartilhar, tá bom? Com seus amigos e familiares. Me seguir no Instagram, que todo dia praticamente dou as caras por lá. Vou colocar minha fotinha aqui no Instagram, mas até aí sonhadora também, o mesmo nome daqui do YouTube. E muito obrigada a você, tá bom? Que já assiste os meus vídeos, vlogs e shorts e reels. Muito obrigada, se abençoe grandemente, tá bom? E é isso aí, gente. Bora lá pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Abençoados, hoje o vídeo é de passeio e eu vou contar tudo pra vocês. O valor total que a gente gastou levando a Emanuel passear no shopping. Eu, como dona de casa, né, gente, só fico dentro de casa, limpando, fazendo faxina, enfim, vocês veem aí os meus vídeos, os meus vlogs. E falei pro meu marido, gente, teve um dia que eu falei pro meu marido assim, Ai, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu preciso sair com o Emanuel, com você, pra gente poder distrair a cabeça. Por mais que eu sei que é cansativo, né, a gente já foi várias vezes no shopping. Eu sei que é cansativo também. Às vezes eu prefiro ficar dentro de casa do que passear. Mas falei pra ele, vamos para o shopping, né, vai esse menino brincar, distrair a cabeça. Aí a gente vai e fica com ele também, brincando com ele. Enfim, gente. Fomos para o shopping e na ida a gente foi de ônibus, tá bom? Foi preferência nossa mesmo de ir de ônibus. Porque da última vez a gente foi de carro. E dessa vez eu falei, não, amor, vamos de ônibus, porque o ônibus passa, né, pertinho de casa, gente. Só descer o morro que já tem ponto de ônibus. Aí eu falei, vamos de ônibus para economizar um pouco de grana aí, né, gente. Porque eu não tô rica. Enfim, a passagem foi quase 10 reais cada pessoa, né, menos Emanuel, que Emanuel não gasta. E além do ônibus parar pertinho de casa, ele também desce em frente o shopping. Então não tem necessidade de ir de carro, como a gente foi da última vez. Aí a gente foi de ônibus mesmo. 80 e pouco de carro, né, na volta que a gente escolheu voltar de carro. Pra ter um conforto maior, porque dia de domingo, à tarde, o ônibus lota. Se na ida já lotou, né, imagina na volta. Mas a gente foi sentado, né, graças a Deus, no ônibus. E voltamos de carro para o nosso próprio conforto. Para não subir morro, gente. Eu moro num morro gigante. Mas enfim. Aí, lá no shopping, a gente gastou 100 reais, ou quase 100 reais, alguma coisa assim. De lanche e brinquedinho pra Emanuel, né, que vem no lanche. Que a gente escolheu comprar um lanchinho simples pra ele, porque ele não come tomate, alface, picles, né. Aí é mais mesmo um pãozinho com hambúrguer. E aí compramos o brinquedinho. E pra gente o lanche normal, né. Comemos no Burger King, como sempre. E foi por volta de 100 reais ou 90 e poucos. Ou 100 e pouco, não lembro o valor. E chegou a hora de brincar, né, gente. Aí o brinquedo, a gente colocou 100 reais de crédito no cartão do brinquedo. E veio 50 reais de bônus. Sendo que a gente tinha 50 reais de bônus da última vez que a gente foi e 25 reais de crédito. Aí faz as contas aí, gente. Só sei que tinha bastante grana no cartão. Se eu não me engano, 300 e pouco. Alguma coisa assim, 300 e pouco no cartão. Mas a gente investiu dessa vez só 100 reais, tá, gente. E a gente ganhou 50 reais de bônus. E Emmanuel brincou muito, muito em vários brinquedos. Em vários, em vários, em vários brinquedos. E vocês, Thaís? Vocês como pais passearam também? Ai, gente, não. Só com Emmanuel mesmo. Da última vez que a gente foi, do ano passado, a gente só ficou nos brinquedos. Por quê? A gente foi um pouquinho tarde, né. Aí eu não consegui ver loja, não consegui ver o supermercado. Que eu amo ver supermercado também dentro do shopping. Mas dessa vez eu consegui ver o supermercado em uma loja só. Mas eu não fui parar de comprar, né, gente. As coisas no mercado e nem na loja. E aí eu não fiquei olhando muito também. Aí a gente já desceu pros brinquedos. Porque era antes do meio-dia. E eu falei pro meu marido, dessa vez vamos ser espertos. Vamos já carregar o cartão. Porque daqui a pouco começa a lotar, né, pra encher o cartão. Aí a gente vai pegar uma fila gigantesca. E vamos comer também. Porque senão a gente vai pegar uma fila gigantesca. E também a área lá de alimentação vai estar lotada. Não vai ter nem onde sentar. Ah, gente. Acabou que a gente foi esperto numa parte, né. A gente foi lá colocar dinheiro no cartão. Acabou que a gente ficou brincando lá. Até perdi uma parte do vídeo. Na verdade o Leandro não gravou. Achei que tava gravando. A gente brincou de basquete e tudo. E tava me gravando também, sabe. Eu brincando e tudo mais. O vídeo o Leandro achou que tava gravando e não tava. Mas, enfim, gente. Esse foi o nosso dia, sabe. Vale a pena levar a criança pra brincar. Estranha um pouquinho a cabeça também. Saia um pouquinho da rotina. Saia um pouquinho de casa. E valeu a pena. Vocês vão ver aí. Acompanhar. Que o Emanuel brincou em vários brinquedos. Foi bem. Eu fiquei muito feliz de poder dar esse presente pra ele, né. De ele brincar em vários brinquedos. E foi só bem. São glórias ao Senhor. Então, acho que é isso, gente. Façam as contas aí. Porque eu... É... De quanto eu gastei, né. Brincadeira. Eu vou colocar aqui no cantinho da tela o valor que a gente gastou total. Tá bom? No shopping. E é isso aí, gente. Fica com o restante do vídeo. Espero que vocês gostem. E se animem para levar as crianças. Ou até mesmo você. Para sair da rotina, né. Você, seu marido. Né. Para sair da rotina um pouquinho. E passear. Shopping é caro sim. Mas vale a pena, né. Não é todo mês. Não é todo final de semana. Vale super a pena passear um pouquinho. Extrair a cabeça. Sair dessa rotina. Dessa loucura de dona de casa, né. E é isso aí, gente. Fica aí com o restante do vídeo. Vou colocar o valor aqui, tá. E o valor total foi esse aqui, gente. Ida e volta. Lanche. E brinquedo. Eu tava lembrando aqui, gente. Que faltou sorvete, né. Mas a gente entrou em várias filas. Mas a gente não conseguiu comprar. A gente veio embora até com vontade de tomar um sorvetinho. Mas não deu mesmo. Porque o shopping estava lotado. E toda fila que a gente ficava. Às vezes a gente ficava, tipo, 5, 8 minutos na fila. A gente desistia, sabe. Vai ficar, ah, deixa quieto, né. Fazer o quê? Paciência. E olhem o papai e a mamãe babona aí. Só vendo o filho se divertir. E olhem o papai. 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 But I don't wanna jinx it baby Just not yet A head of my time But I don't wanna miss you baby So I stand up and speak up my mind Tchau. 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 Tá cansado, El? Tchau. 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 Tem que ver esse baguinho azul. Ah, não era esse? Era. Ah, o que ele falou? Eu pensei em pegar o azul. O que? Tchau. 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 E eu gravo pra ele Ano passado eu já gravei, tem vídeo aqui no Youtube Da gente indo pro shopping Já dá pra ver a grande diferença Um ano depois já dá pra ver a grande diferença Mas é isso aí, gente Esse vídeo foi gravado Há uns 15 dias atrás Mais ou menos, 16 dias Mas Eu consegui editar só agora E eu nem posso mesmo Colocar outros vídeos aqui Porque senão vocês já vão descobrir o que é, né E eu quero falar tudo incertinho Antes de compartilhar com vocês Não quero deixar nada assim de rastro pra vocês Ah, Thaís, tá acontecendo tal coisa na sua casa Eu não quero isso Então, acredito que até essa semana Já vai o vídeo, tá Eu vou falar tudo pra vocês O que tá acontecendo, o que vai acontecer Também tem coisas pra acontecer Já tá acontecendo E tem coisas pra acontecer, vocês vão ver tudo Vão ficar de boca aberta, tá E é isso aí, gente Vou finalizar o vídeo por aqui, Deus abençoe grandemente De vocês, seu lar e sua família Seus sonhos em Deus possam ser realizados Conforme querem a vontade do Papai do Céu É isso, beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau